Por que que agora isso pegou? Por que que não, sei lá, uns anos atrás, há 10 anos, quando a Kátia tentou? O que que tá acontecendo no mundo? Eu acho que existe um movimento das pessoas entenderem que depois dos 50 anos a gente continua potente, capaz, sexy, a gente continua no jogo, a gente continua vivendo plenamente, tu entendeu? E as redes deram eco pra essas vozes, né? O que tem de influenciador é 50 a mais, gente. É verdade. Falando ali o tempo inteiro, vai! É um tema. Sabe, toca a tua vida, recomeça, aprende uma nova profissão, sabe? Recomeça um relacionamento, não fica num relacionamento bosta só porque tu acha que está velha. O teu trabalho nas redes é bem direcionado pra isso também. Bem focado nisso. Eu gravei um TEDx há um tempo atrás sobre tarismo, que foi muito legal também, sabe? Que é esse preconceito às pessoas um pouquinho mais velhas, né? Sim. E eu acho que a Kátia tá nisso também. É que assim, eu não me interesso muito pelo assunto porque eu não estou envelhecendo, eu já envelheci. Então, assim, esse assunto... Mas eu entendo que é uma demanda importante da sociedade. Acho bárbaro estar vivendo nesse momento em que a gente vê mulheres se posicionando sobre... Esse era um assunto tabu no Brasil, especialmente que a juventude é um valor. Então, as mulheres... O público da baila é predominantemente feminino. As mulheres se sentem muito à vontade pra sair dançar e é um ambiente acolhedor o Ocidente. E também tem a cozinha funcionando, tem todo um sistema assim... A lotação é limitada pra que fique confortável, não tem fila pra pedir um lanche, não tem fila pra pedir drink, não tem fila pra... Ninguém aguenta mais. Não, não. A velocidade deu. Eu já tô numa idade... Eu tô com 66, né? Eu tô numa idade, não tenho nem saúde pra ir num show em pé. Eu também não. Show em pé, não tenho onde sentar. Agora eu comprei o ingresso pro Caetano e pra Betânia, eu peguei uma cadeira. Ah, eu também. Tinha pista-prêmio, mas não vai dar.